Poucas vezes a abertura do ano legislativo foi tão alentadora. O presidente da República confirmou que as prioridades do governo começam por cinco urgências. Reforma tributária, reforma administrativa, avanço das privatizações, modernização do setor elétrico e intensificação da vacinação contra a Covid-19. Ao seu lado, os presidentes do Senado e da Câmara endossaram a pauta proposta pelo chefe do Executivo e sugeriram uma trégua nas batalhas políticas inúteis para apressar-se a vitória sobre as crises que afligem o país. Antes mesmo que começasse a discursar, Jair Bolsonaro ouviu parlamentares do PSOL berrarem os dois insultos que compõem o programa de governo da oposição radical. Fascista e genocida. O Brasil é mesmo muito singular. Enquanto os chamados conservadores defendem mudanças profundas, os autoproclamados progressistas lutam para manter tudo como está. Bolsonaro, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira trataram de problemas do presente que ameaçam o futuro. A tribo dos fanáticos beligerantes prefere continuar com a cabeça estacionada no início do século XIX. A tribo dos fanáticos beligerantes reforzados. A tribo dos fanáticos beligerantes reforzados,